Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje uma dica top sobre os vírus elétricos, então curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanha aí! Eu vou exemplificar para vocês aqui nesse vídeo pessoal, mas se encaixa perfeitamente em qualquer um deles, pode ser nos quatro, tá? Mas vamos exemplificar nesse aqui, olha só, existe um sistema chamado anti-esmagamento É um sistema de segurança para que se caso alguma pessoa, por exemplo, deixe a mão aqui apoiada no vidro e alguém for fechar o vidro Por exemplo, aqui o motorista pode fechar o vidro e não está olhando aqui para trás para ver se a mão de alguém está aqui apoiada ou não Para isso existe o sistema anti-esmagamento, eu vou mostrar aqui para vocês como ele funciona Eu vou mostrar primeiramente o vidro elétrico funcionando da forma adequada, da forma normal Ele vai baixar e subir normalmente, olha só como é Baixou normal, não fez barulho nenhum, não travou nada, agora ele vai subir, vamos lá Perfeitamente, né? Não tem nenhum obstáculo impedindo o vidro subir, correto? Agora eu vou deixar minha mão Vou deixar minha mão aqui e vamos ver se eu vou ter o dedo decepado, olha só Entendeu pessoal? Esse é o sistema anti-esmagamento, mais uma vez Ele não chega a apertar muito, tá pessoal? Não chega a doer, vou deixar o dedo mindinho Top né pessoal? E não estraga a máquina de vidro fazer isso Funcionando normalmente Porém, quando eu tinha acabado de comprar esse carro aqui, o Crossfox Na primeira semana que eu estava com ele, eu já percebi um defeito que tinha em três vidros Inclusive, nesse aqui que eu acabei de mostrar para vocês Eu vou deixar um videozinho rolando aí para vocês Quando eu comprei esse carro, como era o defeito Ou seja, não tinha nenhum obstáculo impedindo o vidro de subir E mesmo assim, o sistema anti-esmagamento entendia que tinha algo prendendo Forçando a subida do vidro e fazia o vidro descer E para evitar esse problema, eu tomei como medida uma manutenção preventiva Nas quatro canaletas do vidro desse carro E depois que eu comecei a fazer essa manutenção Que eu faço há mais ou menos cada seis meses Eu nunca mais tive esse problema pessoal O primeiro passo é a limpeza, depois a lubrificação E para fazer a limpeza, eu uso esses itens aqui Primeiro, o detergente, pode ser detergente neutro Uso aqui um frasco para misturar o detergente com a água Hoje eu vou usar esse pincel Mas normalmente eu uso uma escova Porque a gente só precisa usar essa ponta Mas hoje eu fui procurar a escova e não achei Então eu vou usar esse pincel No que consiste e para que eu uso esse pincel? Ele precisa preencher o espaço do vidro Baixe o vidro do carro e ele tem que preencher Junto aqui com o auxílio de um pano O espaço do vidro para fazer uma bela de uma limpeza Na verdade, o ideal é que a somatória do pano Aqui com o cabo de escova ou do pincel que você for usar Seja um pouquinho maior que o vidro do carro Para fazer uma limpeza ainda melhor Vou pegar a ponta do pincel Vou dobrar o pano aqui em dois Para ficar mais grosso Show! Sim está perfeito Pega aqui já misturado água e detergente Show! Bem molhado assim mesmo pessoal Todos os vidros do carro já estão totalmente baixos É nessa posição que a gente precisa deixar Para limpar todas as canaletas Olha só! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal